Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão conscientes sobre a importância de uma alimentação saudável, não é verdade? E neste sábado vai acontecer um workshop de almoço funcional gourmet. A nossa repórter Aline Aragão está ao vivo com uma nutricionista e ministrante do evento que acontece neste sábado. Aline, bom dia. Como é que está a sua alimentação? Traz para a gente os destaques desse evento também. Bom dia. Muito bom dia, Tamiris France. Bom dia a você que assiste ao Sergipe Noir. Tamiris, olha, eu estava aqui conversando com a Bianca Campos, nutricionista que está aqui do meu lado. Eu prefiro não comentar sobre a minha alimentação. Eu estou tentando. Um dia eu chego lá e vou seguir aí o seu exemplo. Mas vamos falar desse evento que acontece no sábado. É um evento em parceria com a Você Vale. Acontece no sábado, às duas horas da tarde. Inscrições abertas. Quem traz mais informação é a Bianca, que está aqui comigo. Bianca, muito bom dia. Corre para fazer inscrição, né? Isso, bom dia. É um prazer estar aqui. Exatamente. Nós vamos dar um curso de culinária saudável. Será um almoço funcional. Junto com, em parceria com uma chefe de cozinha, a Cecília Paz, do Amor de Cozinha. E daremos esse curso mostrando que é possível sim ter uma alimentação mais saudável, prática e prazerosa. Então o curso é para mostrar que a gente pode colocar, levar para a casa das pessoas que essa alimentação prática e saudável, ela pode ser nutritiva, pode ser mais em conta também, né? Cabe no bolso de cada um. Então a gente vem para mostrar isso. As pessoas tinham antigamente, né, isso na cabeça de que, ah, para me alimentar saudável, eu vou ter que gastar mais e não tem nada a ver. A Bianca estava aqui me explicando que é super simples. Basta seguir as dicas, basta fazer esse curso lá no sábado. Então não tem dificuldade, né? Você mantém uma alimentação saudável e não tem dificuldade. Não, a gente tenta trazer, né, a nossa biodiversidade brasileira é tão rica, a gente tem uma flora tão rica, que a gente pode trazer várias combinações de alimentos bem nutritivos e que, sim, podem caber no bolso de cada um. E o nosso curso, a gente traz um menu bem completo, desde a entrada, prato principal e sobremesa. Então a gente vai contar com a salada viva, com um mix de folhas, sementes, além de um molho super antioxidante. O prato principal vai ser filetinho de mignon com molho de castanha funcional, acompanhado de um purê de couve-flor à base de leite de coco e também um parmesão de castanhas, bem saboroso, além da sobremesa, que será um creme de chocolate junto com o maracujá. Então está bem saboroso, preparado com muito carinho para todos vocês. Ela falou em tanta comida, viu, Tamiris, que me deu até fome. Mas vamos lá, qual é o público-alvo desse curso? Então, nós focamos justamente para você, dona de casa, para também quem não tem muito tempo, né, que trabalha fora de casa ou também auxiliares de cozinha. Então vamos reunir esse público que tem essa vontade de ter uma alimentação mais saudável que pode colocar em prática no dia a dia. Onde fazer a inscrição e até quando? Então, será no Simpla, no site simpla.com.br e também pelo número 7999924-8388. Vou pedir para você repetir o site, a gente está colocando na tela. Repete só, por favor. Pronto. O site é simpla.com.br, o número 7999924-8388 ou então pelo meu Instagram, Bianca CM, underline Nutri. É isso, muito obrigada pelas informações e participação. Estão todos convidados. Corre lá, faz a inscrição e vamos aprender aí a ter uma alimentação saudável. Tamiris manda bem nisso, né, Tamiris? Eu estou disciplinada, viu, modéstia à parte. Eu fiquei que foi com água na boca e vontade de aprender, imagina, mistura de filé mignon com purê de couve-flor. Tudo de bom, da água na boca. Sucesso para o evento. Lembrando que esse evento leva a assinatura da empresa Você Vale. Aline, muito obrigada. E fica então um incentivo para você e para todos nós. E fica então um incentivo para você e para todos nós.